Eu queria cantar essa próxima canção como uma oração, porque eu acho que nós estamos atravessando, eu percebo, dias muito difíceis de intolerância e de falta de fé, de falta de paciência, o amor ao próximo, eu acho que a gente tem que se conscientizar e seguir em frente. Para fazer o sol, o menino sonhar, sonhar um banho de chuva, um banho de chuva fresca, que a minha mãe terra secando, carece tomar, cantar para fazer o sol adormecer, cantar para fazer o sol o menino sonhar, sonhar, com um banho de chuva, um banho de chuva fresca, que a minha mãe terra secando, carece tomar, cantar, cantar para não precisar, invadir as cidades, para comer, cantar pela onda em trabalho, para um não ser, cantar para ter alegria, de engravidar a mãe terra, cantar pela onda em trabalho, eu quero ser mais feliz, eu quero ser mais feliz, eu quero ser feliz, eu quero viver feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero viver feliz, eu quero Brasil. Feliz.